Bom galera, está aí Finalizamos aí, enchemos dois pilares Aquele lá, nenhum problema Como vocês podem ver, esse aqui também Nenhum problema, não abriu nada Como vocês podem ver Certinho Aqui, bem certinho Os plumos, de um lado E do outro ali, bem zero Mesmo, uma folhinha de papel Embaixo, está vendo Show de bola Plumo certinho Não saiu do plumo, a gente travou direitinho Está vendo, não abre Pilar bem certinho, travado até em cima Como vocês podem ver Bem travado, para não ter risco de abrir Tudo aplumado, os plumos certinho Aqui a técnica do preguinho também Não abre, nem tem chance De abrir, está vendo Está vendo aí, certinho Não abre, beleza Então está aí Concluído aqui o pilar do banheiro Depois vai ser feita As paredes aí Para poder fazer o banheiro aí Beleza Então está aí Nenhum problema Pilares concretados aí Beleza Nos acompanha aí no vídeo Desde já Muito obrigado Um forte abraço Obrigado 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 Obrigado.